Três novos tripulantes chegaram nesta quinta-feira à Estação Espacial Internacional. O grupo partiu da base de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo de um foguete-sóios. Dois russos e o americano Michael Hopkins estavam na nave. A missão vai durar 168 dias. O objetivo é que Oleg Kotov e Sergei Ryazansky, da Rússia, caminhem no espaço com a tocha dos Jogos de Solte 2014. O passeio espacial histórico está previsto para nove de novembro. Depois, a tocha vai voltar à Terra para continuar a jornada até a cidade russa, às margens do Mar Negro, que vai receber as Olimpíadas de inverno. Este foi o terceiro voo tripulado a usar um dispositivo que permite chegar à ISS em quase seis horas em vez de dois dias. A equipe foi recebida na Estação Espacial Internacional pelo italiano Luca Parmitano, o russo Fyodor Yushkin e a americana Karen Nyberg. Se inscreva no canal! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL